E aí pessoal tudo bem então tô gravando mais esse vídeo aí dando sequência a minha experiência com o MDR, motor de roçadeira adaptado para aeromodelo, é a minha primeira vez que eu mexo com isso embora eu saiba usar uma roçadeira, já tenho experiência com roçadeira e o que tá acontecendo é o seguinte eu quero mostrar pra vocês agora nessa sequência já que eu tô amaciando esse motor que é um motor Kawashima, né, Kawajima, Kawashima, 25cc, eu tô amaciando ele na bancada, né, então ele já tá adaptado pra aeromodelo, eu tô com uma hélice, por enquanto eu tô usando uma hélice aí 10x5 e quando na verdade eu vou usar a hélice com ele eu vou usar 16x8, né, e a 10x5 até menorzinha pra bater com a mão, então eu quero mostrar pra vocês é que na primeira vez, por exemplo, na primeira partida que eu dei nele, quando estava zero de tudo, tá, não estava nada amaciado, tirou da caixa, eu sofri um pouco, chegou a doer até o braço aqui de bater até ele pegar a primeira vez, mas eu quis tentar pegar na primeira vez na mão mesmo, né, mas depois posteriormente eu mostrei que com o porquinho, né, que eu chamo, que é o starter, né, que vocês, que eu chamo de porquinho, ele pega bem mais fácil, né, mas depois de amaciado, assim, conforme eu tô amaciando ele, eu tô notando que ele tá ficando cada vez mais fácil de pegar, né, porque ele já tá macio, né, tá mais liso, tá girando mais fácil, então, eu digo, ele tá ficando mais fácil de pegar, batendo com a mão, tá, ele tem um pouco mais de dificuldade quando ele tá no começo, tá um pouco frio, mas muito legal, então eu quero continuar essa sequência aí do dia a dia na oficina, mostrando mais esse detalhe, são vídeos super rápidos que eu faço lá na hora, gravei até com o celular mesmo, e vejam aí, vocês vão gostar, é o dia a dia na oficina com vocês mais uma vez. E aí 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 E aí